Hoje é dia de pensar o fim de semana, então é claro, programe-se. Olá, uma ótima noite, programe-se porque está acontecendo aqui no Taguatinga Shopping o maior evento geek e gamer de Brasília, eu estou falando do videogame show. Inclusive, gente, olha quem está aqui do meu ladinho, é o Caracol, youtuber que tem mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, ele que nasceu no Piauí, mas o canal dele cresceu, fez sucesso aqui em Valparaíso de Goiás. Seja bem-vindo ao DF Record, Caracol, e faz esse convite para o nosso público. Boa noite, rapaziada. Primeiramente, estou voltando. É a minha terceira vez no videogame show e dá tempo ainda, Fih. Vem, vem, já estamos aqui, corre, está tendo cosplay, concurso, campeonato, está vendendo utensílios de anime, cultura pop. Então, sai logo daí, Fih, vem, 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 vem. Então é isso, o programa se corre para cá, lembrando, hein? Fim de semana todo de 11 horas da manhã até às 10 horas da noite. Em comemoração ao Dia das Crianças, sábado e domingo tem cinema gratuito e inclusivo no Cine Brasília e no Sesc Ceilândia. Sessões às 10 horas da manhã e às 2 e meia da tarde. Um programa que irá agradar a toda a família, que tal? Olha aqui seu reflexo, você vai devolver minha vida agora. Quem diz que essa vida é sua? O espetáculo Circo Mágico do Chaves promete uma experiência lúdica e interativa para toda a família. Programe-se para uma grande aventura com toda a turma da vila. Acontece hoje às 8 horas da noite, sábado às 5 horas da tarde e às 8 horas da noite, domingão às 4 horas da tarde e às 7 horas da noite, no estacionamento da Arena BRB Nilson Nelson. Ingressos a partir de R$ 25,00 a meia entrada. Samambaia celebra os 35 anos da cidade em grande estilo, com uma programação imperdível, cheia de música, cultura e arte para toda a família. Sexta, sábado e domingo, o estacionamento do estádio Rorizão de Samambaia se transforma em um palco para shows de artistas locais e nacionais. A entrada é gratuita, com retirada dos ingressos no site Simpla. Consulte a programação completa no Instagram, arroba aniversário de Samambaia. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza